1482, o Senhor do Deus do Paz As pragas do ensino caíram, né? Onde se eu tirava, o Senhor em paz No tempo de guerra, em detrimento das mortíferas Brigada especial, seria uma irromática as técnicas de satanás Se ontem andavam três, oito andam cedo Atacam-nos com armas e defendem-se Fim no rosto do ministro, que a boca esteve a mentir Só não declarou guerra, pra nos distrair Complexo de castração, um dia a bomba arrebenta Por que que toda a gente deu guerra? Com uma atitude visuana, o artigo 22 engana Polícia, subintendente, sargento ou aspirante Hoje são todos ricos, ao jurarem a morrer a pátria Tornaram meus inimigos Felizmente, minha oração, Deus ouviu Bendito o seu nome, cuja irmão de Dicaio Cuja irmão de Dicaio Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta da polícia Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta da polícia Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta da polícia Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta da polícia Olha seu cão de guarda, se farda significa pão Prefiro morrer a pão, são violentos por natureza A natureza torna violenta quando torturam Até a cabeça forma hematoma, mas não nos passaram de calça Pra ver que é que tem no rabo, se farda, se lembra incomoda Formate pra pôr, não depósito, é considerado juros Do trigésimo primeiro, ainda acredita que a situação faz o ladrão Quando tem o alvo principal, o bolso visando os intimidantes A maior forma o exército é mendigo, que coloca o seu poder no gatilho Treinando pirotexia, onde as perguntas são preçadas, vagaroso e a resposta Vivemos pela força, pausa o estupro, o roubo e a violação Marca o destino obscuro e triste, sabe com o coração Não há recrutamento da unidade azul e do táxi Crescentes da Vegas, rimeiros de leais Não tem ponto, vírgula na transição, tem bens e capitais Já não sabe quem é o certo, polícia ou ladrão Que faz de tudo para espulhar o bolso do cidadão Com esse salema baratoso, pela paz, pela ordem E há buscas de capturas com o horário desconhecido Todos nós somos da mesma espécie Estamos bons direitos e deveras serem cumpridos Porque o conflito dos comandais são eletrões mais procurados Esses filhos da putas protagonizam o terror Não é ocasional quando entra no carro a lêle Com mão de duas esperanças, com tiros a queimar roupas E maldão de crianças Porque as gerais jogadas já não aceitam gasosas Agora querem saltos, ai dos assaltantes Quem dizem quadrilhas, acabaram de captar As assinantes estrofiados Não te olhem nos olhos A palpa dos colhões, deixa até lhambar nos bolsos O grito da sirene nunca refletirão reforços Chamamos da boca do amo Quando o panda disse em vozes de roteiro Que fecha as prisões e abra o cimiteiro Filhos da putas É só um reação equilíbrio É só um reação equilíbrio Terceira divisão Estamos em guerra, mano Estamos em guerra Estamos em guerra O rap é a nossa bala, a nossa arma Estamos em guerra Mentaliza-se Estamos em guerra Uma guerra verbal Onde uns tem arma e uns não temos a voz Vamos lá lutar contra esses filhos das putas Doer pela Esses filhos das putas da política Eu sei que tem muita política Aqui também todos esses filhos das putas Ok, valeu, obrigado Terceira divisão Mais uma, ainda agora Todo mundo assim Todo mundo tem Todo mundo sim Terceira divisão 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 Terceira divisão